O que faltava na minha prática clínica era essencialmente conseguir completar toda a minha avaliação e tratamento. Isto porque muitas vezes nós saímos formatados de um curso de bioterapia base a tentar procurar a causa disso em dermatologia, pensando nós em tratar a causa do problema do utente e, no fundo, nós esquecemos que por trás do sintoma, que se calhar pode ser diagnosticado, há toda uma cadeia de acontecimentos que levam ao aparecimento desse sintoma. E, pois, se nós sentíssemos só essa avaliação básica do sintoma, do sintoma-sintoma, poderemos estar a tratar só uma consequência e esquecer toda uma causa que leva à recidiva do mesmo. Portanto, foi exatamente essa vertente que me faltava e que eu vim aqui para completar. Eu hoje tenho mais ferramentas, na minha perspectiva, para intervir em duas situações que me parecem dois grandes grupos. São nas lesões primárias, em que possibilita, de forma mais efetiva, de forma mais, se calhar num período de tempo menor, resolvê-las. Identificar e prevenir uma série de lesões secundárias para as quais eu, se calhar, antes do curso não estava desperto. O Dominique é uma pessoa espetacular, que desde o início tem uma capacidade de explicar, como eu nunca vi em outros formadores, um à vontade a falar sobre os temas, brutal, e depois de uma humildade em passar os conhecimentos, como eu nunca tinha visto a nível de formadores. E, por isso, foi cinco estrelas. E respeito à minha vida profissional, eu posso dizer que este curso mudou tudo, mudou a minha forma de trabalhar e sinto-me muito melhor profissional. Fisioterapeuta ou profissional de saúde quer procurar exatamente estes conhecimentos e ir mais longe e ver porquê é que o atento não está a melhorar, porquê é que não está a ter os resultados que deve, aqui encontrar suas respostas e, sem dúvida, que o investimento vale 100% a pena. E aí